Eu tenho 11 anos de idade e há uns 5 meses atrás eu comecei a sentir uma dor terrível no estômago. Tava me sentindo mal, tava doendo muito, tava latejando, me dando ânsia, não tava conseguindo comer, eu não sei o que tava acontecendo. E até que 3 dias depois de eu reclamando de muita dor, quando eu fui evacuar, eu acabei evacuando sangue. E quando a gente viu o vaso todo cheio de sangue, a gente correu pro hospital. Chegamos lá, os médicos começaram a fazer vários exames, passar por vários processos, fazer vários ultrassom. Fui atendida por vários médicos diferentes, cada um me diagnosticava de uma coisa diferente. Aí um médico se contradizia com o outro, enfim, pediram pra que eu ficasse em observação no hospital. Até que eu 4 dias no hospital já tava cansada, tomando soro, injeção, fazendo exames. O médico chegou com o resultado da última ultrassom que eu tinha feito. E descobriram que eu estava com intercepção intestinal. Significa o que? Que uma tripa entrou dentro da outra, dentro do meu intestino. Os médicos falam que chama invaginação intestinal. Então, como ela enrolou, era um caso cirúrgico. E tinha que fazer de imediato, é um caso emergencial. É muito perigoso se não for tratado, tem que ter um acompanhamento médico. Então, eles pediram pra minha mãe pra me internar. E eu fiquei internada mais 4 dias. Tomando soro, fazendo vários exames pra ver o que tinha no meu sangue, o que não tinha, o que podia, o que não podia. Né, nos processos cirúrgicos, o que eu tinha alergia, o que... Sabe, nossa, foi muito cansativo. Ainda mais que eu tava passando, assim, por algo intestinal. Que mexe com a comida, que mexe com tudo isso. Então, foi muito difícil. Aí, no quarto dia, o médico chegou pra minha mãe com o ultrassom, falando que simplesmente sumiu a minha intercepção. Tipo, eu não estava mais. Ele falou, uau, que isso, que fé. Deus te curou, porque foi um milagre. Todo mundo ficou muito feliz e tal. Enfim, me deram a alta e eu voltei pra casa. Mas, de 5 meses pra cá, que foi quando eu passei por esse processo todo que eu contei pra vocês. Eu já voltei no hospital mais de 15 vezes. Porque eu desenvolvi adenite. Que é uma inflamação na glândula linfática. Provocando dor, desconforto, irritação em várias partes do corpo. Que, no meu caso, foi no abdômen, foi no estômago. E o que que acontece? Eu fico inchada. Provoca muita dor. E eu não consigo comer. Eu não consigo ter uma vida normal. Eu não consigo ser uma criança normal, né? Hoje eu tô aqui em processo ainda de cura. Ainda tenho que tomar remédios. Tenho que tomar cuidado com o que eu como. Sinto muita dor mesmo. Às vezes eu fico me perguntando. Será que não é melhor eu fazer essa cirurgia e me curar de vez? Mas agora não tem como fazer mais a cirurgia. Porque sumiu o que tinham encontrado dentro de mim. E eu fico perguntando. Será que sumiu? Ou será que ela não se escondeu atrás de outro órgão? Mas será que os médicos errariam isso? Não é possível. Então eu não sei até que ponto foi um milagre. Até que ponto foi negligência médica. Até que ponto foi uma... É um processo ainda de cura que eu tenho que passar. Eu só sei que eu sofro muito. Eu sinto muita dor. Mas eu acredito que uma hora eu vou me curar. Que Deus vai tirar isso de mim. Que eu vou ficar bem. Que eu vou ficar 100%. E eu venho desabafar nesse vídeo pedindo conselho de alguma pessoa. Se você passou por isso. Se você já teve uma intercepção intestinal. Se você tem adenite. De como você lidar. Qual remédio você toma. Qual processo que você fez. Se você passou pelo processo cirúrgico. Como foi sua pós-cirurgia. Você se curou. Você se sentiu bem. Me dá sua opinião. E me ajuda me confortando de algum jeito. Pra ver se alguém que passou. Ou passa pelo mesmo que eu. Consegue me trazer de alguma forma. Uma calma, sabe? Uma identificação. No qual eu vou conseguir entender. Que esse processo é normal. E que não acontece só comigo. Oi, my cats. Tudo bem com vocês? Bom, essa história é nítida. O que ela tá pedindo aí. Uma opinião de vocês. Um caso muito sério. É todos os sintomas. Os sintomas. A causa. E o tratamento. Precisa ser com acompanhamento médico. É caso de emergência. É caso cirúrgico. Então, se você estiver sentindo muita dor. Se você estiver evacuando. Pra quem não sabe o que é evacuar. Né? Que tem pessoas que não sabem. Inclusive eu aprendi isso. Depois que eu virei mãe. É quando você vai no banheiro. E você faz cocô. Então, se você tá indo no banheiro. E tá fazendo cocô. E tá saindo sangue. Você precisa urgente ir pro hospital. Fazer exames. E ver se você não tem uma intercepção intestinal. Porque o processo. Se você não tratar. É muito pior. Então, se cuidem. E se você já passou por isso. Se você tá passando por isso. Se você também tem adenite. Porque eu vi que tem. Como tem adenite. No pescoço. No corpo. Em outros lugares do corpo também. Deixe nos comentários. Pra gente confortar essa vítima. Pra gente mostrar pra ela. Que juntos nós somos mais fortes. Que você tá passando por um processo de cura. Assim como ela. E quem sabe a gente ajude ela. A se sentir mais confortável. E a continuar lutando pela saúde dela. De uma forma digna e feliz. Deixe nos comentários. Me manda sua história. Pelo directo do Instagram. Ou aqui no Messenger do Facebook. Curta, comenta, compartilha. Se inscreva no canal. Um beijo. E até o próximo vídeo. Um beijo.